Olá pessoal, hoje é bem de volta com a minha montagem da minha impressora 3D Vou continuar montando esse quebra-cabeça Eu já tirei todas as películas, todas as peças de acrílico que eu mostrei no vídeo anterior E agora a gente vai começar a montar, provavelmente não vamos montar inteira Mas vamos ver até onde dá tempo de ir Porque, como vocês podem imaginar, é bastante complicado, tem muitos detalhezinhos para montar Então vamos começar com a base do chassi Ou sei lá como chama isso da impressora Essa é a parte de baixo É bom que ela é simétrica, então se você não tem como errar o lado A gente vai começar encaixando ela com as laterais É como um quebra-cabeça realmente e aqui não tem muito como errar Eu já separei os parafusos que eu preciso usar nesse caso A impressora vem com manual É um PDF bem extenso, mostrando passo a passo como montar Então é bem fácil até Pelo menos essa primeira parte mais de encaixar as peças né Vamos ver quando chegar na parte de eletrônico se vai ser mais complicado ou não Mas até aqui vai ser tranquilo Então vamos montar aqui o jardim E essa parte aqui eu vou parafusar e provavelmente acelerar o vídeo aí para vocês Como vocês podem imaginar, como vocês estão vendo, encaixar essas porquinhas no espaço certo aqui é bem chatinho É, não está grafuso aqui não ficou muito bem O encaixe não está muito bom Vou ter que usar um encaixe depois eu coloco isso e vamos continuar com os outros Vai fazer diferente, agora vou tentar colocar as porcas antes E aí fica mais fácil Beleza Beleza, em seguida o que a gente tem que fazer é colocar a parte de cima É exatamente a mesma coisa É só encaixar e parafusar E colocar as porquinhas antes funcionou bem Então vamos fazer isso Vou colocar aqui Aqui Agora já está um pouquinho mais fácil Já que a parte de baixo já está encaixada A parte de cima ela não é assimétrica Ela não é simétrica Ela é assimétrica Diferente da parte de baixo Então ela tem a posição certa Que é com esse maisinho aqui para a direita Então Aqui Só colocar desse jeito E pronto Espero que vocês não estejam ouvindo muito o barulho do carro ao fundo De carros ao fundo da comida aqui Não sei se o microfone está acabando E isso A primeira parte está pronta O chassizinho A gente vai continuar em seguida Mas essa é a parte mais fácil E ela já começa a dar forma para o que vai ser a impressora daqui a pouco Bom Agora a gente vai colocar as peças aqui em cima É bem É Bem tranquilo porque não tem como errar Ou a peça encaixa agora Não encaixa Isso Então colocar o seu pote aqui em cima Aqui Mesmo esquema E colocar os porquinhas vagafusos Aliás Vou colocar primeiro a parte aqui em baixo Fica mais fácil de parafusar depois Esses dois E Essa peça desse lado aqui inclusive não é de sério Da impressora Que é interessante saber Bom Agora a gente vai montar a base de outros motores Posso deixar essa base aqui separada Que a gente vai usar daqui a pouco Deixa eu pegar Vamos pegar esse pedacinho aqui Já separei os parafusos que eu vou precisar E o motor e o primeiro cabo aqui Vamos começar colocando o motor aqui O motor aqui O motor aqui O motor aqui Já encaixa todas essas peças aqui Do tamanho certo E 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 Vamos ver se mais fácil de ferrar A chave de fendas Como eu falei no primeiro vídeo Vem todas as ferramentas que a gente precisa 2 chaves de fendas diferentes Esse aqui é um pouquinho menor Vai fazer mais sentido para esse para a fuzinha aqui E E E E E E O que é isso? E aqui está, o suporte do motor montado, agora vamos colocar essa peça do motor na base, bem tranquilo, mais um pouco daqueles parafusos que a gente usou em vários pedaços, deixa eu botar a folha daqui um pouco, só para pesar isso aqui bem rápido. Bom, só encaixar essa parte. Agora a gente pode montar a próxima peça que vai ajudar, que vai se juntar com aquela parte para fazer guia para uma das barras que a gente vai montar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou mostrar essas barras para vocês. Primeiro vamos montar isso aqui então, o mesmo parafuso de sempre, é o que mais tem aliás. Eu tenho que dizer que a primeira vez que eu vi esse monte de parafuso, deu até medo de montar a impressora, foi um pouquinho mais do que eu esperava, mas é meu primeiro projeto, minha primeira tentativa de alguma coisa desse tipo, então não tinha muito o que eu esperar agora. Eu já estou um pouquinho mais perto do chão, mas também já sei que é possível convertir na cera. Bom, lá vamos colocar as barras do motor de baixo, que vai encaixar na última peça que a gente montou agora a pouco, com o resto do chassi aqui. Vamos colocar o chassi aqui, vamos começar colocando. E aí para apertar bem as portas quando eu tiver terminado, tem que deixar o chassi certinho, e aí já sei que vamos fazer o chassi aqui, vamos fazer o chassi aqui. E aí para a gente vai fazer o chassi aqui, vamos fazer o chassi aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto